Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, eu vim aqui hoje agradecer a você, você que me acompanha aqui no canal. Eu tô completando, estou completando essa semana meus 4K. Verdade, nem parece, né? Parece que foi ontem, eu tava comemorando o 1K, já tô com 4K. Rumo a minha plaquinha. Meu sonho é ganhar minha plaquinha. Minha primeira plaquinha. Ai, vai ser tão feliz esse dia. E eu tô muito grata a Deus pela vida de vocês. Tô grata a Deus por esse canal, porque esse canal me ajuda muito, tá? Eu vou ajudar pra vocês o meu dia a dia. Então é como se fosse uma companhia, sabe? Eu não me sinto tão só, porque eu sei que eu tenho que mostrar alguma coisa pra vocês. Então me incentiva a uma casa, me incentiva a fazer as coisas. Isso graça a vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu oro a Deus pela vida de cada esquina aqui no meu canal. De cada pessoa que me acompanha. Então, novos esquinas estão chegando. Sejam bem-vindos, tá? Sinta-se à vontade pra comentar comentários produtivos, né? Comentários que elevam, que ajudam a melhorar, né? Então, vocês fiquem à vontade, tá? Eu espero, sinceramente, que com a minha simplicidade, no meu canal, eu tenha ajudado. Eu recebo alguns comentários de pessoas agradecendo, tá? Pelas palavras, pelo incentivo. E a ideia do canal é esse, gente. Não tem um nicho específico, sabe? Mas a ideia do canal é incentivar você a arrumar sua casa, a ter suas coisas arrumadinhas, mesmo que você tenha dinheiro, tá? Mesmo que você não tenha tanto dinheiro pra comprar as coisas caras. Então, eu tento mostrar pra vocês que com pouco a gente consegue ter as coisas organizadas, tá bom? Ter as coisas bonitinhas. Então, é fácil pra você mesmo, é DIY, é receitinha. Às vezes, quando tem alguma coisa diferente, eu mostro pra vocês. E, de vez em quando, eu mostro, arrumando o caso, né? Então, faço um vlog diferente, mas o legal é que vocês estão aí. O canal tá crescendo e vocês me ajudam muito, tá bom? Então, eu tenho muito que agradecer a vocês. A Deus, em primeiro lugar. E a vocês, pelo nosso 4K. Muito obrigada e Deus te abençoe, tá bom? Beijo no coração. É muito bom ter vocês por aqui. Até o próximo vídeo.